Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciando mais um vídeo aí pra vocês diretamente aqui de Balneário Camboriú Hoje, quinta-feira, né pessoal? E olha aí, ó Chuva Tempo nublado, vento E vamos lá mostrar aí pra vocês saindo aqui do mole da Barra Sul Tempo tá bem fechado aí hoje Previsão, muita chuva, hein pessoal? Aí, ó, depois de muita chuva Ih, tá chovendo, não é? Não é depois, né? Depois daquela bomba da água O rio Camboriú já tá mais limpo, verdinho Então o mar de Balneário começa a ficar mais limpo também, né? Começa a clarear mais ainda, pessoal, ó Começa a ficar mais claro Pra quem não conhece aqui o mole do Pontal Sul, né pessoal? Barra Sul Os bondinhos lá funcionando, ó Funciona até as 18, se eu não tô enganado é até as 18 horas Teleférico, né? Aqui é onde ficam os yachts estacionados À noite aí tem bem mais yachts aqui, né? Final de semana também tem bastante Muitos até moram dentro dos yachts aí Que é os yachts de luxo, né? Dentro dos yachts ali é um Como se fosse um Um mini apartamento sofisticado, né? Um dos maiores, né? Os maiores yachts E vamos lá Um dos mais Um dos maiores Aqui o pratinho para as crianças Muitos youtubers gostam de filmar dia de sol né, dia de sol, bonitinho, a gente está aí no dia de chuva, tem que mostrar as belezas do lugar, tem que mostrar até dia de chuva pessoal, dia de sol é bonito, mas tem que ver como é dia de chuva também né, terminal portuário, o Cristiano não veio nem um cruzeiro né, acho que devido a pandemia, e aí nosso balneário. Bom dia em pau em pau aí, solucionando, aqui de chuva mesmo, deve ser legal hein, com chuva lá, lá em cima tem que levar um guarda-chuva né, lá tem bastante árvores, aqui o mais vc, muitos que vêm aqui em balneário visitar, tira foto aqui né. Vamos pegar esse outro lado aqui, ali onde fica estacionado os barcos pirata, rio Camboriú, lá do outro lado é os barcos aí dos pescadores né, ó, aquele barquinho antiguinho, pesca, lá do outro lado é a parte da barra, tá pessoal. Vamos lá. Onde é que o cara, o busão vermelho lá pessoal, ele sai de lá, passa aqui, pega as pessoas que ficam aqui né, na parada de ônibus, olha o buracão aqui causado pela chuva que deu, aqui ó, os barcos piratas, os barcos piratas, os barcos piratas, os barcos piratas, tv vocêistance, b Generally you crazy, he very Cristo racional amarelo e o boneco garante, b2b2b1b1b3b1b8b3b2b2b2b1b4b4bn2b2b1b7b7b7b3b2b2b9 Umb lb1b1b0b2b2b2b2b9b8b3b11b3bjbq6b4b1b3b4b4b1b7b8b Stafford. 65 p convenção Aqui pessoal tem um negócio Aqui ó, um monitor Caso de emergência Ele fica monitorando em câmera Ao vivo fica um pessoal vendo Caso de emergência é só apertar esse botão Caso de emergência pressione o botão Está vazio por causa da chuva Então essa é a Foi a nossa tarde em Bonário Camboriú Eu ia fazer uma live Mas o papai doidão estava em live Não quis atrapalhar a live dele Estava em live agora à tarde Resolvi fazer um vídeo e postar agora para vocês Início de noite Não é live ao vivo É a estreia de vídeo novo E vamos pegar a beira da praia aqui então pessoal E já convido a todos que estão assistindo Se inscrever no canal Deixar aquele like aí E ativar o sininho Sininho importante E você pode receber todas as notificações através do sininho A gente está ansioso para o início das obras de alagamento da faixa de areia Que vai começar Parece que da parte sul 70 metros de largura A faixa da areia Vamos ter praia novamente aqui na parte sul Por alguns anos E estamos ansiosos aí para o início das obras Eu estou ansioso aí para filmar para vocês Uma nota de 100 reais Uma nota de 100 reais lá banhando Olha pessoal Vamos deixar lá Estou brincando Olha lá tem uma de 50 Alguém botou alguma plaquinha Está sumindo a restinha Está só o restinho Aqui em lives atrás Tempos atrás agora Teve umas maré cheias Faz muito tempo Na verdade E Essas pedras não estavam aparecendo Essas pedrões aqui E agora está Olha como Baixou a altura da areia Aqui nessa parte Vocês podem ver nos outros vídeos Olha como baixou pessoal E vem vindo né Vem vindo Tem um pessoal que faz Umas paradas massa Com essas raiz de árvore aqui Já vi várias esculturas Feitas E são caras Começa a mastigar Aqui também Então vamos aguardar aí As horas Do alargamento Da faixa de areia Que já parece que faz tempo Que estão falando Que vai acontecer E nada Que vai acontecer Vamos lá. Dá-lhe obra em Balneário Camboriú. Mais um prédiozão aí. Mais um prédiozão. Esses pardal já estão se recolhendo. Acapouquinha enche de pardal aqui nessas árvores. Olha os prédios de luxo aí. As arraias ainda estão concentradas aqui, pessoal. Olha só. O Unitower aqui, ó. Gigante aí, ó. Assim a gente consegue ver as arraias. O que ele tá catando ali embaixo? As gaivotas podiam ser igual esses mergulhão aí, né? Onde é que vai sair? 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 Esperando os berbigão Branco aparecer Só que eles ficam mais lá pra dentro Então é isso aí pessoal Vou Vitalizando o vídeo aqui Este foi o nosso balneário Hoje é dia 4 de março Amanhã a gente volta com live Tá pessoal, live ao vivo Valeu Obrigado a todos Fiquem com Deus E até a próxima Fui, se inscreve no canal aí pessoal Aí embaixo Ativa o sininho E acompanha a gente sempre Valeu Fui E aí 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 E aí